Olá, Mato Grosso acaba de ganhar, os advogados de Mato Grosso em especial acabam de ganhar um Instituto Mato Grossense da Advocacia Network. Para a gente entender um pouquinho mais desse mundo jurídico agora com o Instituto, está aqui nos estúdios do RDTV a advogada Tatiane Barros Ramalho, que é a presidente deste Instituto, que vai ter a solenidade de posse, inclusive agora no final de setembro. Doutora, conta para a gente aí, Mato Grosso é pioneiro nesse Instituto e qual que é o objetivo aí de vocês quando a gente finaliza, né, Instituto Mato Grosso de Advocacia Network, já se entende aí que é contato, que é se conhecer. Exatamente. Bom, primeiro quero agradecer, Júlia, o espaço, né, a Lidice, que é uma querida amiga, né, que nos, também nos, acabou nos ajudando aqui com esse espaço maravilhoso de vocês, para explicar um pouquinho do Network, né, desse Instituto Mato Grossense Network. Primeiro dizer que o Instituto Mato Grossense de Advocacia Network já nasceu assim, grande, forte, tá, Júlia? Hoje nós contamos com 96 associados, tá, advogados de todo o Estado de Mato Grosso, tendo em vista que é um Instituto Mato Grossense, Instituto Estadual, e esse Instituto, ele vem para, como você mesmo disse, para trazer Network, conectividade entre os advogados, né. Então, qual que é o objetivo do Instituto? O objetivo é criar uma grande, poderosa rede de conexão, de oportunidades, né, de parcerias entre os seus associados. O que que eu falo muito, Júlia? Hoje, o cliente vai no nosso escritório, você que, às vezes, não atua na área, você é especialista, vamos supor, na área de direito de família. E o seu cliente chega no seu escritório, não só para, sabendo que você é especialista na área de direito de família, mas com uma demanda de tributário. Aí que vem o papel do Instituto. Exato, você não precisa, porque muitos, as pessoas, né, têm aquela visão que os escritórios de São Paulo, de Brasília, que são as maiores bancas, né, mas não, dentro do Mato Grosso, nós temos grandes especialistas, né, em várias áreas do direito e o Instituto vem exatamente para isso, para trazer essa conexão entre os advogados associados. Ou seja, foi no meu escritório para, né, ver uma causa de tributário que, por exemplo, eu não faça, mas ali no Instituto tem grandes especialistas que vão fazer essa área, que trabalham, que atuam nessa área. Então, é essa conexão, é esse o objetivo, né, hoje o mundo jurídico é voltado para, é business, hoje o mundo é isso, né, então a gente precisa se atentar, se atenar, né, estar atentos a essa situação, né, e trazer aí o network para a vida do advogado, né. Quando a gente fala em network jurídico, né, você citou essa questão aí de eu não faço determinada demanda, mas alguém do Instituto vai fazer e é onde a gente troca, né, os negócios, essa experiência. É, o mundo jurídico mudou muito pós-pandemia? O que vocês sentiram essa necessidade floresceu ainda mais pós-Covid-19? Júlia, excelente esse seu questionamento. Realmente, né, a pandemia, ela trouxe uma nova realidade para o mundo jurídico, né. Hoje, aqueles processos físicos, né, que tínhamos no escritório, vários processos físicos, aqueles escritórios, grandes escritórios de advocacia, né, que tinham ali o estagiário para estar levando a petição no fórum para protocolar, né, e esse tipo de advocacia, né, de papel, isso transformou-se hoje em virtual, né. Hoje é tudo virtual, hoje o sistema que predomina é o PJE, né, então é, são processos virtuais, as audiências, a maioria são realizadas de forma virtuais, as audiências de conciliação em especial, né, e até os atendimentos com os nossos clientes, porque os próprios clientes entenderam que são, tá mais fácil, que facilitou a vida deles, ah, doutora, não quero ir no escritório, muitos ainda vão, né, quero falar pessoalmente, mas muitos, doutora, vamos fazer por vídeo, né, então, ou seja, você de qualquer lugar, você consegue falar com o seu cliente, você consegue fazer uma videoconferência com o seu cliente e você consegue resolver a demanda dele, né, então mudou muito, né, essa realidade, ela, na verdade, isso já vinha acontecendo, sabe, Júlia, mas com a Covid, isso acelerou muito e mudou totalmente a advocacia. A gente vê também muitos advogados hoje recebendo processos de outros estados, tem advogados muito conhecidos, inclusive que até ensinam o famoso marketing digital, né, para a rede social, enfim, com compras, né, de redes como Instagram, Facebook, o próprio Google Ads, é, isso também faz com que essa união, né, do Instituto abrace vocês de uma forma mais completa, né, para a pessoa não precisar pegar um advogado de São Paulo, pegar um advogado de outro estado, a rede vai segurar aqui para Mato Grosso mesmo. Exatamente, exatamente, é essa conexão, né, é essa conexão com a nossa rede de contatos, que a advocacia é isso, é network, a advocacia tem que ser voltada para network, né, porque os grandes escritórios de advocacia, e aí eu digo, o próprio Instituto Mato Grossense de Advogados, o IMA, ele vem não só para fortalecer os grandes escritórios de advocacia, porque dentro do nosso quadro tem escritórios de advocacia renomados no estado, né, a própria diretoria do instituto, eu tenho 21 anos de advocacia, né, a doutora Dinair, 25 anos, anos, doutora Ana Lúcia Ricarte também, Flaviano Tax, que é o nosso diretor institucional, doutor Fabrício Pavão, que é o nosso tesoureiro, Miguel Zain, são grandes advogados, e nós queremos trazer para dentro do Instituto a jovem advocacia, para a jovem advocacia contar com essa, com essa banca de escritórios, né, com essa experiência dos escritórios de advocacia, que está dentro do Instituto, para crescer junto. E até uma forma de, eles também, como jovem advogado, conquistar seus clientes de forma mais rápida. Conquistar seus clientes, conquistar o seu espaço, porque nós sabemos que quando você sai da faculdade, você sai muito cru, você sai muito leigo da prática jurídica, né, então, o Instituto, ele vem para fortalecer até, como eu disse, a jovem advocacia, porque dentro dos associados, desse quadro de associados, tem vários advogados renomados que eles podem estar contando com a experiência para estar desenvolvendo parcerias. A advocacia é isso, Júlia, a advocacia é parceria. Sozinho, você não consegue trabalhar, né? É, doutora, você falou já dessa questão da necessidade, né, de surgir através da necessidade de network, de negócios, mas de forma histórica. De onde que nasceu, né, a ideia do Instituto em Mato Grosso? A gente conversou antes sobre essa questão do pioneirismo, né, não se sabe se existem outros iguais, né, vocês tentaram pesquisar, não encontraram nada, então acredita-se que Mato Grosso seja aí, de fato, pioneiro nesse assunto, né, mas como é que nasceu o histórico do Instituto ali, como é que começou a ser essa sementinha ser plantada? Então, realmente, nós pesquisamos muito, sabe, Júlia, para saber se tinha, né, esse Instituto em outros estados. Nós não achamos, pode ter? Pode, mas a gente não encontrou realmente, né, então a ideia que seja pioneiro é bem salutar, mas a gente não tem ainda essa confirmação. E esse Instituto, ele foi uma conversa, né, uma roda de conversa entre eu, a doutora Ana Lúcia Ricarte, né, que é uma advogada especialista em direito de família há muito tempo, né, tem vasta experiência na área de direito aqui do estado de Mato Grosso, doutora Adinair, que também tem uma vasta experiência, professoras, né, ambas foram professoras de faculdade. E conversando, nós tivemos a ideia, né, nós queríamos trazer para Mato Grosso um instituto do que fosse voltado para essa prática de network, exatamente por causa da questão que você está vendo que mudou a advocacia. E o network hoje faz parte não só do mundo jurídico, é de tudo, todas as áreas, todas as profissões envolvem network, envolve ganhar dinheiro, é mercado de jurídico, né, mercado de trabalho. E o network é mercado de trabalho. E aí a gente queria trazer essa ideia. E aí nós fomos conversando, adaptando, né, verificando como que seria para fazer esse instituto, até porque nós temos dentro do quadro do instituto, né, vários diretores da UAB Mato Grosso, eu sou uma delas. E é claro que nós precisamos entender o que que é o network, até para não afrontar o código de ética da UAB, né, porque a UAB tem esse código de ética muito forte em relação a fazer marketing, né, a você se divulgar, você captar cliente. Não é essa a nossa intenção. A intenção é trazer artigos, artigos jurídicos. A intenção é promover o escritório de advocacia, mas através de mercado jurídico. Então, o que que é hoje, nós temos, vamos supor, um seminário de direito agrário. O que que hoje o mercado jurídico do agronegócio, né, o que que traz de realidade? Qual que é a diferença hoje do mercado jurídico? O que que é que os advogados precisam estar antenados com o mercado jurídico? Então, é isso que nós queremos, né, trazer essa conexão e fazer com que esses associados tenham entre si grandes parceiros para crescerem juntos, para se fortalecerem. Até porque um dos objetivos, um dos pilares, Júlia, do IMA, né, do Instituto, é a empatia, é a união, é o profissionalismo. É, doutora, você comentou aí que já são mais de 90, né, associados, 96 associados. A solenidade de posse agora, é, para quem quer também se associar, como é que faz? E tem algum, a gente já falou dessa parceria que é um, o benefício primordial aí, principal do Instituto, mas tem mais, você já pensa em cursos, é, compras de livros, que a gente sabe que o advogado precisa muito disso, algo nesses contextos aí para também beneficiar o associado? Perfeita a sua pergunta. Dentro do, nós estamos terminando o nosso site, né, ele está ainda em andamento, né, em finalização, e dentro do site vai ter uma grande biblioteca virtual, né, e além dessa biblioteca, nós vamos trazer, né, para dentro do site, artigos jurídicos para estar informando a sociedade, né, de determinados assuntos que são interessantes, né, então, é, por exemplo, uso capião, de pequena propriedade rural, como que funciona, né, é uma, uma, só estou dando um exemplo. Então, vamos estar trazendo várias áreas, imagina, o direito é muito amplo, então, são várias áreas, né, e hoje de manhã até me perguntaram, que eu achei muito interessante a pergunta, que falaram assim, doutora, como ele é Estado inteiro, tem vários associados fora do Estado ou só de Cuiabá? E o que eu falei? Falei, tem muitos associados que são, que não estão em Cuiabá, né, temos associados de Tangará da Serra, de Barra do Garças, de Sapezal, de Sorriso, de Sinop, de Lucas do Rio Verde, né, de Diamantino, então, assim, não vou aqui citar todas as cidades, porque eu posso correr o risco, e vou correr o risco de esquecer alguma, mas são várias cidades, e aí me perguntaram o seguinte, mas vai levar alguma sede para essas cidades? Um encontro, né, um encontro, como é que vai ser? Exatamente, e aí, Júlia, esse já está no nosso radar, exatamente, tentar fazer, né, que o Iman fique mais próximo dessas cidades, através de núcleos, não sei, então a gente ainda está aprimorando, né, ainda estudando essa ideia de como que vamos fazer, né, com o Iman em outras cidades, para levar, talvez, núcleos para lá, né. Tem uma, aqui em Cuiabá, ele já tem uma sede? Vocês já estão pensando numa sede física? Não, tem uma sede provisória, que é no edifício Maruanã, né, essa é uma sede provisória, uma sala provisória, mas como é tudo muito novo, né, então, assim, nós estamos ainda verificando a questão de sede, né, e questão de logística mesmo, né, Hoje nós já temos o Instagram, esse já está em pleno funcionamento, o site que logo estará pronto, né, está sendo finalizado, mas a grande solenidade de posse mesmo, né, porque, assim, o registro em cartório, tudo se deu em julho, que você sabe que é muito burocrático, né, então a gente venceu essa fase do registro em cartório, de fazer toda essa parte burocrática. E aí decidimos que amanhã vamos fazer a solenidade de posse dos, da diretoria e dos associados, né, com a entrega dos certificados para os associados. E aí já vamos começar as comissões do IMA. O IMA vai ter as comissões que vão ser o pulmão, o coração do Instituto. Assim como é na Ordem dos Advogados também, na OAB, Comissão de Direito Penal. Sim, na OAB tem as comissões, mas, assim, são paralelos, assim, são horizontes totalmente diferentes, né. A OAB, ela é, ela serve para defender a advocacia, né, para trabalhar para a advocacia em torno de, dos seus advogados, né, verificar a prerrogativa dos advogados, se estão cumprindo, se não estão. Então, a OAB é uma categoria de classe, né. O Instituto, ele vem para abranger os advogados numa rede, numa rede de parcerias. De negócios. De negócios. Importante destacar, doutora, que a OAB, inclusive, é parceira de vocês. A OAB é parceira, com certeza, né. A OAB, inclusive, amanhã, a OAB vai estar nos dando essa posse, né, e a OAB é parceira porque entende que não tem, e não afronta, né, o Estatuto, não afronta o Código de Ética e que nós queremos somar, né. Então, assim, não queremos dividir, não queremos espaço de ninguém, não é absolutamente nada disso, né. Nós não vamos fazer o trabalho que a OAB faz nunca. A OAB é a maior instituição do Brasil, mais antiga instituição do Brasil, né. E ela não é, não está só para defender o advogado, não, para defender a própria sociedade, né. Então, o IMA não tem esse objetivo. O objetivo do IMA é negócios. O objetivo do IMA é conexão com rede de parceiros de advocacia. Para quem está nos assistindo, se interessou, é advogado, é um jovem advogado, viu no Instituto aí uma oportunidade de destaque, né, de crescimento. Como é que faz? Tem algum telefone de contato? Você já falou que é no Edifício Maruanã. Por enquanto, né, acede, algum telefone de contato para entender mais? Sim. Então, até agora, a gente não conseguiu ainda, né, a linha telefônica, não resolvemos ainda essa situação. Se a pessoa tiver interesse, se o advogado estiver assistindo e quiser aí vir associar conosco, o que é que nós precisamos? Essa associação, né, esse instituto, na verdade, os advogados, eles precisam, né, óbvio, ser advogados, estarem devidamente registrados na Ordem dos Advogados do Brasil. Esse é um dos requisitos, né, que encontra-se no estatuto. Também, não ter aí nenhum processo, né, criminal, não ter nada de, não tem nenhum processo transitando aí, transitado em julgado aí na UAB Mato Grosso. E fazer a associação mesmo, vir a se associar. Pode estar procurando no arroba contato Iman, tudo junto, que é o Instagram do Iman. E também pode estar nos procurando, tanto eu, como doutora Dinair, Flaviano Tax, a doutora Andréia Noite, Fabrício Pavã, né. Então, esses, Ana Lúcia Ricarte, esses são os diretores do Iman. Pode estar nos procurando, que a gente passe as maiores informações. Doutora, muito obrigada pela tua participação. Então, fica aí esse presente para o advogado de Mato Grosso, né, o Instituto Mato Grossense de Advocacia Network, né. Não pode esquecer do Network, que é o grande objetivo aí, né, cruzar aí grandes parcerias no mundo jurídico aqui em Mato Grosso. E também cruzar fronteira, né, já que Mato Grosso aí existe a possibilidade de ser pioneiro, por que não, né, trazer essa ideia aí para o resto do país. E vamos fortalecer, né, a grande missão nossa, Júlia, é fortalecer a advocacia de Mato Grosso. Muito obrigada aqui pela tua participação aqui no RDTV. Venham mais vezes, né, outros advogados aí, parceiros do Instituto, para estar aí trazendo mais e mais informações do mundo jurídico. Muito obrigada. Para quem aí nos assiste. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós conversamos com a doutora Tatiane Barros Ramalho, ela que é presidente do Instituto Mato Grossense de Advocacia Network. Até a próxima. Tchau, tchau.